Obrigado Eu aqui estou a cantar Eu aqui estou a cantar Vou tentar ganhar valor Vou tentar ganhar valor Que eu tenho muito prazer Em cantar com o professor Seja do modo que for Seja do modo que for Meu cara de Brasabu Meu cara de Brasabu Apareceu na minha escola Muitos povos como tu E se o vença o olho nu E se o vença o olho nu Não quero bater recorde Não quero bater recorde Este é como o vinho do porto Quanto mais velho melhor Sem a doutrina de cor Sem a doutrina de cor Minha mágoa me compreende Quando era mais velho nua É tudo que me aparece Então tenta agradecer Então tenta agradecer As lições deste mês Aprendi coisa que preste Aprendi coisa que preste Estou a ganhar confiança Estou a ganhar confiança Com salvos quando morreres Deixa-me a fama dirão Quem ensina uma criança Quem ensina uma criança E que lhe quer dar valores Eu já o disse há muito A um velho professor Suda pedaço mestre Pra num bom do que és valor Meu distinto cantador Meu distinto cantador Eu a cantar sou fraquinho Eu a cantar sou fraquinho Não sabes quando morreres Eu sigo o teu caminho Aqui nas terras do mim Aqui nas terras do mim A banho quantas me dão Ao ouvir cantar aluno Até me dai um coração Então tenta levar-me flores Põe-as em cima do caixão O cantador campeão O cantador campeão Adeus aos meus senhores E adeus aos meus senhores Que eu queria agradecer Em estes grandes tocadores Em estes grandes tocadores Crevo na tua sepultura Aqui está o rei dos cantadores Apenas cria flores Apenas cria flores Apenas cria flores E cria lá o jardim Só para ver o meu nome Desde o início ao fim E agora muito obrigado É quem tocava pra mim Apenas cria flores Em estes grandes tocadores E agora muito obrigado Não me dá para mim Apenas cria flores Apenas cria flores A CIDADE NO BRASIL